Vou falar uma coisa pra você. Por isso que Finado Tizinho não mandava ninguém embora. Porque ele não tinha funcionário. Ele não demitia, não, é? Não, dava sumiço. Dava sumiço como, assim, no tiro? Isso era quando era justa causa. Finado Tizinho era um homem muito justo. Como é que ele fazia, então? Ele pegava os vacilões, botava tudo pelado, mandava largar lá do Paraguai pra começar a vida do zero. E aí